O que você tá fazendo, Cidash? Você se lembra que no ano passado eu tinha Morte de 50 centavos? E a quinha me disse que se eu plantasse... Ia nascer uma árvore de dinheiro? Esquimarães! Naquele mesmo dia, a quinha me disse que encontrou 50 centavos na rua! Que bosta hein? Como você é burro! O que foi? Spy. Quê que houve? Ele quebrou meu avião Seデira ir para dedication Me misture com essas raias, nesses raias, nish, raias, nish, raias, nish. E da próxima vez... VOCÊ DEVE MORRER! Meus sadruca? Fala pra sua avózinha pra ela dar maconha pra mim. De novo esse fraco! Toma! Só não te dou outra porquê. Por que você ganha com o outro tudo? Que? Porque você tá riquinha? Agora não! É, é, é! Vinho, que tal a gente brincar de Guerrinha de Terra? Também quer jogar Terra? Spy! Sim! Uaaaaaah! Ei, Caminão! Eu sou do Cegra! Eu sou do Cegra! Que Cegra! Não pode, né? O que? Você vai ver só agora! Eu vou só retornar mesmo! Tinha que ser o Chax! Aaaaaaah! Tum, tum, tum! Oi! Ai! Como você está gay! Olha, Cookie! Você não pode me convidar pra essa festa? Não! Que bom! Eu falo com a vida das crianças cagadas! Cookie, faz isso, Quinha! Vem! Não vai se sujar! Anda, vem! Chax! Tinha que sujar o Cookie! Eu não vou ser jojado! Eu acabei de ganhar um PINAS! Agora você me tirou do sério! Não, Chax! Melhor sujar ele! Agora é minha vez! Agora é minha vez! Vou matar o meu papi! E tudo por sua culpa! Chax! Não pode, né? Agora você me tirou do sério, não? Sim! E se pensam que vão sujar a roupa do Spike! Estão muito enganados! Porque antes vocês vão ficar sem o pote de PACONHA! Eu vocês gostaram! Não interessa pra você